Fala aí galera mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu tô trazendo um vídeo aqui mais um vídeo aqui de Minecraft e eu vou construir uma casa no Criativo vai ser uma casa muito legal muito bacana e eu descobri o nome de um bloco que aqui construção bloco de quartzo esse é o nome desse bloco bloco de quartzo eu descobri o nome desse bloco que é bloco de quartzo então é desse bloco que eu vou construir a minha casa no Criativo e eu não sei qual porta eu vou usar eu acho que eu vou usar de ferro tá vou usar de ferro agora eu não sei qual vídeo usar o quadrado eu gosto esse eu acho que eu usei esse eu não sei qual cor Qual a cor que eu mais gosto eu gosto mais de eu quero saber eu gosto mais de amarelo vai ser legal de amarelo e também vai ter sabe o que vai ter uma quer saber vai ter um já sei o que eu vou colocar uma sacada vai ser então vai ter uma sacada só que eu vou fazer não vou colocar uma fornária eu vou colocar vou fazer eu vou colocar uma lareira e também vou colocar fornária eu vou fazer claro que tem que fazer com isso e eu vou fazer um coisa para sair fumaça que é o coisa aquilo que sai fumaça a chaminé eu vou fazer uma chaminé e eu vou pegar o bloco do nether e o que eu vou pegar também ah o isqueiro eu vou pegar um outro não vai atrapalhar o nosso vídeo quer dizer o meu vídeo E também eu quero fazer um teste Faço as coisas aqui Mas primeiro eu vou pegar Esse isqueira O isqueiro Primeiro eu vou fazer o teste Eu vou pegar Esse coisa E esse capacete aqui De cor Vou fazer um teste Eu me esqueci Que eu tenho que colocar água Claro né Sem colocar água Não deu Estrela de fogo De artifício Não entendi nada Tá bom Construir Vamos Vamos lá Vamos construir agora Vamos pegar esse bloco aqui Que é o bloco de Quarto Quarto Vou fazer uma casa quadrada Que vai ser de dois andares Como eu vou fazer uma casa Com 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 Sacada embaixo Não dá Não Agora eu vou fazer pra cá Agora eu vou fazer uma casa Eu acho que vou fazer Tenho uma ideia, vou fazer duas portas Se o vídeo for muito grande, aí vou fazer uma série Aí vou fazer uma série construindo essa casa Opa, coloquei uma porta Então colocar portão Quer dizer, botão Botão de pedra Eita, tá ficando mais lento Mas o bom é que eu estou no criativo Ninguém pode me matar Tchau 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 Tchau